No dia 11 de novembro, o Centro Educacional Nossa Senhora da Rosa Mística em Alfenas estava em festa para a inauguração da nova biblioteca que leva o nome da professora Maria das Graças de Oliveira Adacha. Toda a diretoria estava presente, onde participou de toda a programação para inaugurar esse espaço de tanta importância para as crianças da instituição. Estamos muito felizes dessa parceria da Associação Dona Vanja com a Unifenas, que já vem há muito tempo e hoje é uma grande realização nossa, porque nós pretendíamos e sonhávamos com essa biblioteca. Graças aos alunos da Atlética do Direito e ao curso de Pedagogia, então isso se torna realidade hoje. Vai ser de extrema importância, porque aqui na Rosa Mística nós temos crianças de 7 a 14 anos, idade em que eles precisam aprender a ler. É uma alegria imensa para nós, da Rosa Mística, que receber a equipe da Unifenas para estar inaugurando para nós aqui. E as crianças, é um aprendizado a mais para eles e isso para nós é muito rico. O projeto de extensão Um Livro por um Sorriso é uma atividade integradora do curso de Pedagogia e da Atlética de Direito da Unifenas, que trabalharam para a realização desse sonho, que agora é uma realidade. Olha, a ideia surgiu com uma das alunas do direito, a Jerusa, ela é diretora da Atlética do Direito. E ela veio conversar comigo, porque ela veio fazer um trabalho aqui no Centro Educacional Rosa Mística e percebeu que aqui, apesar de ajudar bastante as crianças, ainda não tinha uma biblioteca. Então, com essa parceria, nós criamos esse projeto, que é dentro de uma atividade integradora, para montar a biblioteca aqui no centro. Atendeu a expectativa de vocês? Muito, muito. Atendeu, tanto é que o projeto vai seguir. Hoje ele se encerra aqui e o próximo período ele vai para outra comunidade, para outra escola. Ele não para. Os alunos dos cursos de Pedagogia e de Direito da Unifenas também falaram da nova biblioteca, que vai oferecer muitos livros de muita utilidade. Agora, o Centro Educacional Nossa Senhora da Rosa Mística de Alfenas conta com um verdadeiro reservado para boa leitura. Eu vejo isso como um orgulho, de ver esse resultado tão fantástico. É bacana demais, a gente teve apoio dos alunos da psicologia, do direito, da engenharia, nas arrecadações de livros. E viemos aqui, né, fazer uma mão na massa, lixar uma parede, pintar uma parede, pintar um chão, organizar uma prateleira. Então, assim, é muito gratificante ver esse resultado e, assim, trazer para as crianças essa oportunidade de leitura, né, o contato com o livro. Do jeito que era o estado daqui antes, não que era ruim, mas as crianças não tinham tanto contato com os livros, não podiam ouvir de forma livre, pegar, buscar ler. Então, tipo, era aquela coisa ansiosa de ver o resultado já pronto, de ver o nosso sonho realizado. Mas tudo isso foi graças à pedagogia, toda a turma do sexto período, principalmente. Era um sonho nosso e a gente conseguiu realizar e queremos realizar muitos outros projetos. Então, vamos lá. Então, vamos lá.